Professores, servidores e estudantes da UEL realizam nesta terça-feira um protesto no Calçadão, no centro de Londrina, em defesa da autonomia das universidades e contra o chamado Meta 4. A concentração começa às 9 da manhã e vai até a 1 da tarde em frente ao Ouro Verde. Serão montadas barracas e haverá também manifestações artísticas por ali. Serão mostradas ainda atividades de pesquisa, extensão e ensino desenvolvidos pela Universidade Estadual de Londrina. Por conta da manifestação, não haverá aula. Unioeste e UEM também vão parar.